Gostaria que eu jogasse no Internacional, esse é o pedido que eu sempre vejo e ouço da boca dos colorados e eu sempre me neguei a jogar no Internacional porque aqui no sul eu sou gremiço, então o pessoal fica com mais raiva ainda de mim. Em cinco anos de Grêmio, ele foi três vezes campeão gaúcho. Ao longo dos anos, Renato se especializou na arte de enfurecer o mais sóbrio dos colorados. Eu acho ele uma galinhazinha, olha, não tá com nada. Eu gostaria de ver o Internacional ganhar do Flamengo pra tirar aquela máscara que ele tem. Eu gosto de enfrentar o Internacional por causa disso, porque é uma satisfação muito grande você entrar no estádio e ser sacaneado por todas essas pessoas. E uma satisfação ainda maior é no momento que eu faço um gol, um companheiro meu faz um gol e eu vou pra torcida Internacional e mando esse caralho a boca. É divertido demais.